Saudações! Neste vídeo vamos conversar sobre esta imagem. Temos aqui uma radiografia do cavo, que na verdade é um perfil da transição crânio-cervical, com uma técnica que prioriza tecidos moles. Veja que a alteração é muito evidente desde que você já tenha visto pelo menos uma vez. Vamos comparar aqui com o cavo normal. Observe a coluna aérea da nasofaringe, a parte mais escura, aqui a coluna aérea da orofaringe, aqui a coluna aérea da laringe e aqui a traqueia. Observe esta estrutura aqui, fina, delicada, lisa. Esta estrutura é epigrote. Aqui é a base da língua, aqui é o pálato mole, aqui é epigrote. Agora compare com esta epigrote, com esta estrutura. Veja que esta epigrote está muito espessada, compare com a normal. Esta epigrote está muito espessada e demaciada. Então temos uma epigrotite, uma epigrotite aguda, que é um caso bastante grave, porque ela pode obstruir a entrada da laringe e levar o paciente a uma insuficiência respiratória aguda. Ok? Então neste vídeo o objetivo era trazer aí uma imagem típica de epigrotite aguda, que é frequentemente vista em pacientes atendidos com insuficiência respiratória no pronto-socorro, com uma história aí de disfonia aguda e dor. Geralmente dor, febre, disfonia aguda, uma dispineia que pode ser intensa e pode inclusive levar ao óbito. A maioria das vezes o diagnóstico é clínico pela visualização direta da epigrote, que fica muito inflamada, mas ocasionalmente a gente depara aí com alguns raios-x de cavo que demonstram a epigrotite aguda. Então é importante ficar atento. Ok? Neste vídeo o objetivo era trazer aí uma imagem típica da epigrotite aguda. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.